Ei, amigos! Eu sou o Mickey Mouse! Vocês querem saber no candidato ficha suja que eu vou votar? Tá bom aqui, vai! Eu vou votar no... Ha, ha, ha! Eu não voto em candidato ficha suja! O meu candidato é ficha limpa! Eu vou dizer pra vocês! Vinte, três... Um, dois, três! Repitam comigo! Vinte, três... Um, dois, três! Everaldo Nunes! O meu candidato é ficha limpa! Os meus amigos vão votar nele! Você vai, Pato! Ah, Flavão! Margarida! Eu também! Patata! Nojo! Ei, Pluto! Vou, vou! Mini! Eu também! Todos nós vamos! Pessoal, não se esqueça! Dia sete de outubro, pra deputado estadual Everaldo Nunes! Vinte e três, um, dois, três! Pra Federal Jardim, o ficha limpa! Vinte e três, vinte e três! E pra governador, Márcio Miranda Vinte e Cinco! É a nossa cidade em Boas Mães!